Aromotocar, o seu canal de variedades. A reportagem da Itatiaia vai conversar aqui com outro menor que ele estava dirigindo o carro, como é que é? O bagulho é doido, senhor. Eu sou, representa o crime, tá ligado? Ela não deixa desresar. Você é bom piloto e foi apreendido, como é que foi isso? É, deu sorte que acabou a gasolina lá. Nós teve que parar lá e lá no viaduto eu passei, foi 200. A vítima teve que ensinar a dirigir o carro automático? Teve que ligar, só. O resto nós faz. O senhor é de menor, senhor. Dá nada pra nós, senhor. Aí, ó, tanto de multa que você vai ter que pagar o vacilão. A reportagem da Itatiaia vai conversar com outro menor aqui. Qual que é a sua participação? Participação, não tinha participação nenhuma no crime, não, mas eu sou é bandido mesmo, senhor. É pra se sentir, senhor. Isso aí, ó, pra tá declarado isso, é bandido mesmo e nós meteu, falava a peça mesmo, senhor. Nós vai roubar quando daqui três meses nós tá na rua e tá roubando de novo. Nós nunca para, não, senhor. Nós só dá um tempinho, senhor. Pra esfriar a cabeça, nós é bandido, senhor. É pra se sentir, senhor. Aqui nós não tirei menos doze mil por dia, não, hein. Doze mil reais por dia? Nós só vende droga, nós rouba, rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. É só de Mercedes pra cima. Asstentação. É nós, né. É o crime, é o crime. Não é ostentação, não. É o crime. Ida, que o nosso tá na rua de novo, senhor. Vou pagar pelo que eu não fiz, mas tá de boa, hein. Só queria mandar um sal pra minha coroa, a Débora lá no somarco lá, ó. Rebelião Santa Teresinha, quem puxou, pô, nós, foi eu que arrumei aquela rebelião lá. Eu fugi lá, foi hoje, já atrás de Mercedes de novo. Eu fugir foi hoje, né, Santa Teresinha, lá no Horto, lá, senhor. Você também fugiu? Eu não fugi, não. Só ele. Só você que fugiu lá, né? Nós puxou foi o bonde, aqui é a quadrilha, senhor. Só quatro conseguiram fugir, outros três ficaram lá, não conseguiram? Como é que foi armado isso aqui? Eu sei que eu ganhei a fuga, senhor, não tinha nada armado, não. O crime fazia na hora, senhor. Como é que você ganhou essa fuga? Ih, nós fez acontecer, mano, nós saiu, foi escalando. Não adianta fechar, não, que o bonde aqui escala é muro. Onde você mora? Aí, morro das pedras, falo, já, é o praça 7, é nóis. E você, você mora onde? Eu mandava um salve pros manados goreti, nós não merece, não, mas a fortalecência vai praça 7, é nóis. E você? O crime não para, senhor. Um salve pra minha mãe. Sua mãe vai estar orgulhosa de você estar prendida aqui? Vai, não. Mas o crime é o crime, senhor. Esse áudio é da rádio Itatiana de Belo Horizonte, mas poderia ser de uma rádio aí também da sua cidade, porque é assim. As leis no Brasil, infelizmente, tornam os menores iniputáveis. Eu sou Geraldo Atherton, canal Era Motocarra, deixe o seu like, se inscreva no canal. Thank you very much. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto